Oi galerinha do Mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena aqui falando, vamos continuar a especial de Helena na roça Passaram-se 3 dias, só pra vocês saberem Nossa rádio aqui ó, tá firme, firme, firme Super durinho, bom, bem rígido, bem sequinho Como aqui é muito frio, muito úmido, a gente teve que esperar 3 dias pra ele secar E ficar realmente bom pra gente fazer os próximos passos O que a gente vai fazer pra continuar nessa casa? Que o Jurandir tá lá atrás já fazendo, ó Então, a gente tá fazendo contrapiso e tem um pequeno segredo que eu gosto Tá, esse é segredo mesmo, que eu tô abrindo pra vocês aqui O que eu gosto de fazer pra agilizar a construção Eu coloco piso cerâmico antes de subir as paredes Vocês já viram isso? Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo todo o contrapiso bonitinho Uma farofinha, né Jurandir? Cimento e areia? Quanto é que é de cimento e areia, Jurandir? Cinco por um Cinco pra um Então, se você tem um balde de cimento, são cinco de areia, tá? A gente tá fazendo uma farofinha Aí eu vou mostrar como é que o Jurandir nivela isso tudo, tá? Ó, Jurandir botou aqui, ó, essas talisquinhas Vocês podem ver E ele foi batendo a linha, o nível nisso tudo aqui, ó Ele puxava a linha dos nossos piquetes, né? Que a gente viu Tá? A gente tem a forma aqui, ó, mais perfil de novo, servindo de forma Isso é bacana pra vocês verem Então a gente tem uma pessoa aqui servindo de forma E aí ele vai puxando contrapiso, normal Igual obra de construção tradicional, ó Tá lisinho, lisinho, tudo envelado Que aí depois, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar nosso piso cerâmico aqui Olha só que legal Tá, ele bota essa netinha aqui, né, Jurandir? Pra dar pega Pra farofa se virar aí em cima Então a farofa fica grudadinha em cima do nó De assurradier, que aqui tá seco, ó Vocês tão vendo? E aqui tá úmido E aí a farofa gruda no radier E aí ele vai nivelando direitinho com as taliscas Você tá vendo? Tem uma talisca ali que ele ainda não tirou E vai nivelando e puxando ela toda bonitinha Aí você vai falar Porra, Helena, mas é um trabalho de porra Não tem que ficar esfregando o chão, tananão Se você não quer fazer isso Um bom trabalho é com concreto autonivelante, tá? Mas esse concreto autonivelante, ele é caro Ele não é muito barato, não Como a gente tá aqui no interior Não tem concreto autonivelante fácil A gente tá fazendo com esse mesmo Então hoje, né, no nosso terceiro dia de obra A gente tá arrumando tudo Pra poder botar o nosso piso cerâmico Que é o próximo passo Então, galerinha Do mundo do steel frame maravilhosa Espero que estejam gostando Se inscreva Curta Deixe comentário aqui Beijo, beijo Tchau, tchau pra vocês